Se tu é aí Se eu não grito para ir doido Olhando o horizonte eu vejo o mundo inteiro a conquistar E nem o fundo do mar é tão profundo quanto que eu tenho pra expressar Eu não sou mais uma multidão Só sigo a voz do coração Tentando não perder a direção E ao mesmo tempo a lidar com esse furacão que tá aqui dentro E lá no bairro éramos pobres mas num caso de espírito Dificuldades fortaleciam o ciclo E via o som de tiroteios Então não tenho receio nem ir pra ver Eu escondi a minha alma Eu convenço bem o chão Por isso dão a alma e também o coração Segue o Senhor lá em cima contra as trens Trabalhar e faz cair por terra os que tem em cima Ninguém apaga minha luz Eu vim do nada e devo ser por isso que eu quero tudo Sou favela, sou lama, sou gueto, sou subúrbio Nem fica de dispostas em cada som, que em cada tempo Relevo todas minhas tristezas, a fralhada de cima Sabe que todas as rezas darão certo E eu tô cada vez mais perto Talvez por vida não, mas eu conheço a bênção Por isso dá uma alma e também o corpo afirma Sabe o Senhor lá em cima, a porta afirma Me faz cair por ter os carinhos de terra Ninguém apaga minha luz Ninguém apaga minha luz Música Música